Mesmo sendo criança, sei que Jesus me escolheu Desde a barriga da mamãe, Ele me chamou Parabéns, por onde eu passar, Me ser um vaso, usar as suas mãos Eu quero ser uma benção, Ainda criança, pois a minha geração Sou uma esperança Eu quero ser uma benção, Na minha nação Pra fazer a diferença, Na minha geração Pra fazer a diferença, Na minha geração Pra fazer a diferença, Na minha geração